Música Então, vocês estão aqui visitando a escola e estão vendo a Feira de Ciências, que a equipe da escola toda se envolveu, a diretora, Rosélia Campos, se envolveu para que as crianças possam ver, através da Feira de Ciências, o que está acontecendo com o planeta. É uma pegada mais de meio ambiente. A gente trabalhou com a reutilização de resíduos sólidos. A gente não tem condição de fazer a reciclagem. Então, nós trabalhamos vários temas por turma e se fez desde roupa, né, Rosélia? Foi feito o desfile inicialmente, né? Que abriu a feira, foi um desfile e se trabalhou isso. Desde a vestimenta até os aparelhos respiratórios, digestórios. A gente conseguiu trabalhar com garrafa, com bexiga, com coisas que estão aí, vistas como lixo, mas que são reaproveitáveis num planeta que todos nós sabemos não dá conta, né? Do consumo que é feito, de descarte que é mal feito, né? Descarte mal feito principalmente. Exatamente. E aí houve todo um cuidado da escola, um preparo para que essa feira acontecesse, a aquisição de cestos devidamente sinalizados como resíduos sólidos, resíduos orgânicos, para que as crianças possam, desde cedo, tá vendo que isso não é só uma medida de separação, é uma medida de cuidado com o planeta. Envolveu mais de um mês, porque inicialmente foi a faculdade IESB, através do curso de serviço social, né? Junto com a cooperativa, né? O projeto Fênix, do IESB. São catadores, né? Que vieram aqui na escola, só num turno, mas já deu para suprir muita coisa, deram orientação para as crianças e hoje eles retornaram para ensinar como você descartar esse lixo, entendeu? Para não ter a separação, porque a coleta seletiva é uma coisa que está aí, que tem que realmente acontecer para a proteção do meio ambiente. Então, em cada sala, vão ficar bem as lixeiras, uma para os alunos colocarem lixo orgânico e na outra, lixo seco. E principalmente, teve uma turma que especificamente trabalhou a parte de medicamento, inclusive também o descarte do medicamento, problema com seringa, como que você deve, né? Você não pode jogar no lixo porque o catador se corta, vidro, então tudo isso foi integrado em todos os projetos, todas as salas. O lixo é um luxo. Teve o desfile, como a NET colocou, da fantasia, o desfile feliz, feito com jornal e outros materiais. E as crianças também fizeram o desfile que as famílias, em casa, construíram essa fantasia aproveitando as embalagens. Exatamente. E aí, esse convite do IESB, que motivou a gente fazer uma temática de meio ambiente, sustentabilidade e reutilização de resíduos sólidos. Foi a partir desse convite, a gente trocou a ideia inicial da Feira de Ciências para isso que você está vendo. E com o Cerrado como foco, porque a gente mora numa região de Cerrado. E a gente sabe que nascentes estão sendo prejudicadas diariamente, com o descarte de... Até cama a gente vê sendo jogada nos rios, uma cama, um colchão. Então, eu acredito que foi muito bom para os alunos, mas foi melhor ainda para os pais, porque os alunos são multiplicadores. E a sementinha, né, que foi plantada. Exatamente. E com certeza eles vão multiplicar em casa, com a família, com os parentes, com os vizinhos, porque o planeta pede soporte, né? Exatamente. E o nosso currículo, ele coloca o eixo sustentabilidade como importantíssimo. Então, nós estamos dentro de uma abordagem curricular que é favorável a esse tipo de trabalho. E for um trabalho maravilhoso.